O roubo aconteceu por volta das 11 horas da manhã, horário de intenso movimento nesta agência do Banco do Brasil, na Vila Nhocuné, zona leste de São Paulo. Da Tena Segundo Testemunhas, pelo menos dois criminosos invadiram o banco, pegaram as armas dos vigilantes, renderam funcionários e clientes e anunciaram o assalto. Como a abertura do cofre é programada, a dupla roubou apenas o dinheiro dos caixas. Enquanto o roubo acontecia lá dentro, outros dois integrantes da quadrilha monitoravam a aproximação da polícia. Toda a ação durou menos do que cinco minutos. Até o momento, o banco não divulgou o valor roubado pelos criminosos e interrompeu o atendimento ao público. Apesar do susto, nenhum cliente ou funcionário ficou ferido. A dupla fugiu em um carro parado nas imediações da agência. A perícia esteve no local, atrás de indícios, para tentar identificar os autores. Estas fotos mostram os possíveis criminosos se preparando para invadir o banco. O caso é investigado pelo DEIC.